Olá, aqui é o programa Revivados por Sua Palavra. Tenho certeza que juntos vamos estudar e vamos aprender muitas coisas da Palavra de Deus. Nossa proposta é que você estude um capítulo da Bíblia por dia e faça isso nas primeiras horas do dia. Você se levanta, pega lá o programa, através do YouTube você pode baixar o programa, nosso canal Revivados por Sua Palavra MT. Vai lá, se inscreva, clique no sininho para receber as novidades e você pode acompanhar a hora que você acordar. Cinco da manhã, quatro da manhã, três, alguns fazem isso às duas, Às uma da manhã já tem muita gente vendo o programa também e um pouco mais de gente vendo durante o dia, claro, especialmente na parte da manhã. Temos milhares de pessoas que não apanham, graças a Deus, a Palavra está sendo disseminada e você tem que compartilhar também. Compartilhe com os amigos, isso vai ser muito salutar. Você pode também nos acompanhar pelo Facebook, lá na TV Novo Tempo, na página da TV Novo Tempo, estamos lá. Pode compartilhar com os amigos também, tá ok? E se você estiver em condições, tiver a TV Novo Tempo na sua cidade, seu estado, é só você ligar às sete da manhã, de domingo à sexta, estamos aí, e sábado às cinco e meia da manhã. E uma outra coisinha que eu estou falando agora aqui várias vezes, é tenha um momento para a sua família, se assentem ou fiquem em pé, orem, cantem, leiam um texto da Bíblia, um trecho grande, pequeno, de preferência um médio, pequeno, um verso da Bíblia, façam uma aplicação, especialmente se você tem crianças pequenas, cante lá uma música, leiam alguma coisinha que elas possam, perdão, possam entender. Então, isso é muito importante para que a família mantenha a sua unidade. E vou dizer uma outra coisa que eu estou sempre dizendo aqui, não coma diante da TV, nem que seja a TV Novo Tempo. O momento de comer é com a família, ali você pode orar, pode discutir o texto e fazer o seu culto ali também, mas esse é um momento precioso, não perca. Isso daí vai ter frutos muito lindos aí na sua vida, tenho certeza absoluta, absoluta. Estamos estudando a carta aos hebreus, aos judeus que moravam em todas as partes do mundo. E o autor aqui gostaria que eles entendessem que agora nós não precisamos mais das velhas tradições, que agora já são velhas, né? Jesus veio, morreu, ele era o antítipo, era o verdadeiro, era o principal, havia uma sombra que ele fazia, essa sombra era os cordeiros, o cordeiro tipificava Jesus, o sacerdote tipificava Jesus, mas quando terra, ele era o sacrifício, ele veio para morrer, a morte que eu e você mereceríamos. Ele morreu em nosso lugar, ele pagou o preço da nossa morte, da nossa transgressão, da nossa escolha lá no Jardim do Éden, escolhemos seguir ao diabo e dar as costas para Deus. Mas Deus não desistiu da gente, não, e não desiste, Deus não desiste. Deus ama profundamente todas as suas criaturas, ele ama os seus filhos, as suas filhas. E esta carta vem dando esta conotação, vem ligando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Todas aquelas cerimônias, ou todas, não, mas várias aparecem aqui, e o autor diz assim, mas há uma melhor do que essas. Vimos no capítulo anterior que Jesus é melhor do que os anjos, maior do que os anjos. Mais importante que os anjos. Aí ele foi dito, esse é meu filho, eu gerei, né, o verso 2, tu és meu filho, hoje te gerei. No sentido de entronizou-o para ser o salvador. Deu uma coroa de espinhos, né, não de ouro, mas de espinhos. Ele foi coroado nesse sentido aqui, para morrer por você e por mim. E o autor está preocupado aqui em que a gente não caia nos mesmos erros que os judeus. Então vamos cair fora disso. Judeus, prestem atenção, não façam isso, porque vocês foram rejeitados lá atrás. Não é como nação, não como pessoas. Então nós podemos entender que ele é maior. E ele vai explicando isso aqui nesses três primeiros capítulos. Ele vai falar que Jesus é maior, maior que os anjos, maior que os patriarcas. Então vamos lá, verso 1 do capítulo 2. É por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às vezes ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Não é mais para voltar às leis cerimoniais. Aqui, percebam bem, não está falando da lei moral dos dez mandamentos, não. Está falando das leis que surgiram por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, estas leis que surgiram. Quando se fala de sábados, não, mas o sábado foi dado antes dessa lei. Então é uma discussão toda. E nós não vamos entrar no mérito da questão hoje, né. Então por essa razão nos apeguemos às verdades ouvidas. Às verdades que eu ensinei para vocês. Para não nos desviarmos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. E toda transgressão, desobediência, recebeu justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Então a salvação está nessas palavras. Na graça do Senhor, mas nas palavras que nós ouvimos. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus. Não fala Jesus aqui, eu estou acrescentando. Mas por Jesus. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Os apóstolos. Então, Jesus, os apóstolos. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios. Vários milagres. E distribuição, distribuições do Espírito Santo. Por distribuições do Espírito Santo. Segundo a sua vontade. Então aqui essa introdução. Paulo, eu gosto de pensar que foi Paulo. Mas o autor aqui de Hebreus, ele vai dizendo assim. Não vamos voltar atrás. Vamos aceitar a mensagem que foi ensinada por Jesus. Pelos discípulos. Pelos apóstolos. Até chegar a nós supervisionados pelo Espírito Santo. Então, elas estão confirmadas por sinais. Sinais do quê? Do Reino de Deus. Sinais do Reino de Deus. Sinais que ele fazia. Eram mais que milagres. Eram sinais do Reino de Deus. Então, Jesus, coroado de glória, está acima de um sacerdote. Está acima dos anjos. Então, verso 6. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo. Que é o homem que dele te lembres? Se referindo aqui a Jesus. Ou o filho do homem que o visites. Fizeste um pouco menor do que os anjos. Mas de glória e honro coroaste. E constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas, verso 8. Faste debaixo dos teus pés. Aqui está falando de Jesus. Foi feito um pouco menor que os anjos. Por quê? Estava aqui na terra. Como ser humano, um pouco menor que os anjos. O ser humano é menor que os anjos. O Senhor, não. O Senhor é maior que os anjos. Então, está falando aqui de Jesus. Todas as coisas foram constituídas. Na condição de Salvador aqui na terra. E humano, divino, mas humano. Jesus era menor que os anjos. Não há nenhum problema nisso. Mas Ele é maior que os anjos. O Senhor, ministério, é muito maior que os anjos. Como já vimos no capítulo 1. Então, se você tem uma Bíblia dessas que tem alguns comentáriozinhos. Você vai ver o tanto de versos do Antigo Testamento. Salmos 2, Salmos 22, Isaías 8, Salmos 133 e tantos outros. Isaías, aliás, 33 e tantos outros. Você vai vendo por aí. Vamos ver aqui o verso 10, que diz assim. Então, vejam, os sofrimentos aperfeiçoaram essa questão da salvação. Jesus alcançou a glória pelo sofrimento. Não vamos aqui exaltar o sofrimento de Cristo. Vamos exaltar a atitude de morrer por nós. Porque não é porque Ele está sangrando, aquilo que foi tão chicoteado. Não é esse o assunto. O assunto é o amor, o que o levou a passar por tudo isso. O sofrimento em si foi um resultado do seu desejo de amar profundamente os seres humanos. Mas Ele passou pelo sofrimento. Ele aceitou o sofrimento. Ele aceitou a vida que tinha. Muitas vezes nós não aceitamos a vida que temos. Eu quero falar aqui para você. Muitas vezes nós não nos aceitamos como pessoas. Por isso que não dá nada certo. Se eu não me aceito como pessoa, se eu não me aceito como filho de Deus, filha, se eu não me aceito, quem vai me aceitar? Se eu não me amo, se eu não descubro que o ser mais importante do universo me ama e deu a sua vida por mim, quem vai me amar se eu não me amo? Amai os outros como você ama a si mesmo, não é isso? Ninguém. Se você não se perdoa, você vai perdoar o quê? Você não se sente perdoado por ninguém. Essas são as questões que a gente tem que trabalhar um pouco. E nós temos alguém que é capaz de fazer tudo isso. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Temos alguém que pode nos salvar. Não precisamos depender das leis cerimoniais e não precisamos depender das obras. Judeus, acordem. Essa é a palavra. Hebreus, acordem. Não dependamos das coisas do passado. Era um sombra. Jesus veio. Ele é o sacerdote que vai nos salvar. O sumo sacerdote que vai, aliás, nos salvar também. Mas vai nos dar a visão correta. E os versos finais aqui. Para que por sua morte, verso 14. Destruísse aquele que tem o poder sobre a morte, a saber o diabo. Está perdido o diabo. Não tem escapatória. Ele vai ser destruído. Jesus tomou o aguilhão da morte. Não é? E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele veio livrar aqueles que viviam desejosos da salvação, mas fazendo pelas suas próprias forças. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Ele não veio salvar anjos. Mas socorre a descendência de Adão. Você e eu. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação pelos nossos pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha que maravilha de texto, né? Ele é o seu suficiente Salvador. Ele passou pelas agruras humanas e pode entender você. Pode entender o seu pecado. E pode dar o perdão pelo pecado. Claro que pode. Vamos orar? Senhor, que esta visão deste sumo sacerdote completo, deste sacrifício que foi feito aqui por ele, possam penetrar em nossa mente e possamos ir com confiança até o teu trono de graça. E sermos salvos em Cristo Jesus. É no nome dele que te rogamos. Amém. Que Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo encontro. Mais um capítulo. A Carta aos Hebreus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.